Eu volto logo. Parece que são amigos, mas ele fala com ele da maneira mais profana. Se tivesse lido o meu estudo, saberia que era assim que os homens heterossexuais inseguros se tratavam. Eu sabia. Muito obrigado, seu cabeça de merda. Jonas Partanense foi mudado. Jonas Partanense foi mudado. Jonas Partanense foi mudado em cinco créditos por repetidas violências. Adeus para as três conchinhas. Nos vemos daqui a pouquinho.